O mundo ficou louco. Sabe por quê? Porque fizeram você acreditar que pra você vender, você tem que fazer dancinha no TikTok, dancinha no Instagram. Isso é uma loucura. Onde é que a gente tá com a cabeça? Tem que ficar lá. O que é isso? Onde? Um médico, um advogado, um cara de terno, gravata, sério, bate no escritório e tem que ficar lá. O que é isso? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Você não tem que fazer dancinha no Instagram, nem no TikTok pra você vender. Você tem que gerir o teu negócio. Você tem que gerir tua equipe comercial. Você tem que fazer uma boa oferta do seu produto ou serviço. Entender quem é o teu público. A briga pelo engajamento, pela atenção, é um jogo do Instagram, não o seu jogo. O seu jogo é fazer a tua empresa faturar. É fazer a tua empresa ter caixa. Isso é gestão. Isso é gestão de equipe comercial, gestão de marketing, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de indicadores, gestão da entrega, satisfação do cliente. É isso que vai fazer você crescer. Esquece esse negócio de ficar dançando. Que ridículo. Para com isso. Para com isso. Esquece isso. Faz a gestão do negócio. Parada é séria. Não dá pra brincar desse empresário. Não é a dancinha que vai fazer a tua empresa performar. Esquece isso. Para com isso. A maior parte das empresas que têm dificuldades em vender, tem uma coisa em comum. Elas não têm um bom funil de vendas. O que significa isso? Um processo de vendas estruturado. Se você tem uma empresa e ela também está com dificuldade em vender, faz o seguinte. Clique num botão em algum lugar aqui dessa tela para você saber mais sobre o workshop de funis de vendas que eu vou dar durante dois dias para ensinar você a criar o funil de vendas da sua empresa. A gente já ajudou dezenas de milhares de empresas nos últimos 10 anos a aumentarem suas vendas a partir de processos de vendas estruturados, a partir de funis de vendas. E agora você vai ter a oportunidade de durante dois dias aprender comigo como que você consegue aumentar as vendas da sua empresa criando um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Clique no botão em algum lugar dessa tela aqui ou aqui desse vídeo que você vai saber mais sobre como aumentar as suas vendas estruturando junto comigo o seu funil de vendas. Vai lá, clica lá.